Pessoal, estamos de volta aqui na nossa primeira entrevista com o professor mestre Wollison Barberá. É isso, não é, Wollison? Ele é coordenador aqui do curso de sistemas de informação da Fafib. Wollison, obrigado aí por você abrir o espaço para todo o Valdei. Falo isso em nome do pessoal da organização do Valdei. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Fafib. A Fafib é uma faculdade que tem 40 anos de existência e hoje nós contamos com 12 cursos e principalmente em sistemas de informação, a infraestrutura, os professores acabam sendo um diferencial na região aqui. Então, com isso nós conseguimos trazer um número muito grande de alunos e a busca na área tecnológica é muito grande hoje. Então, o curso hoje está muito bem elencado de professores, de toda a estrutura, laboratórios. O pessoal do terceiro e quarto ano contam com laboratórios exclusivos. No primeiro e no segundo ano também contam com os laboratórios, mas no terceiro e quarto ano não vão mais para a sala de aula, só ficam no laboratório. Penso que isso seja um bom diferencial em relação aos demais. Bebedouro, para o pessoal que não conhece, aqui no interior de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto. Exatamente. Como é que é o lance da tecnologia com relação ao interior de São Paulo? Está bombando também, como em outras partes? Como é que é? Está bombando e o importante é a procura pelos profissionais aqui. Então, as empresas procuram muito a faculdade, dão oportunidade primeiro para os alunos, que na sequência já são contratados antes de sair da faculdade. Hoje, no quarto ano, por exemplo, 95% dos alunos já estão empregados. Que legal. A busca já é dentro da faculdade. Entendi. Para o pessoal saber mais sobre a Fafib, acessa que site? Fafib.br Está legal. Está aqui nos caracteres. Wollinson, conta um pouquinho agora, então, como é que é esse projeto do Valdei com relação à Fafib. Aqui é o segundo Valdei. Conta um pouquinho aí do projeto, do trabalho que vocês estão fazendo em conjunto. Legal. O trabalho começou, o Rodrigo Campos, que é um grande amigo da ETEC, ele procurou em relação ao segundo Valdei. Porque o primeiro aconteceu no Rio de Janeiro, né? E aí, na sequência, havia o interesse de montar o Valdei, de ter o Valdei no estado de São Paulo. E seria muito interessante ter esse Valdei aqui no interior de São Paulo. E o Rodrigo, junto com o Fábio, procuraram e nós viabilizamos. E hoje, graças a Deus, estamos aqui com o Valdei, que parece ser um sucesso tão grande quanto o primeiro. É prematuro ainda. Eu sei que acho que a contabilidade toda não está feita, mas quanto que já tem de gente aqui dentro? Quanto que já tem de inscritos? Mais de 400 pessoas. Mais de 400 pessoas já. Então, acho e penso que é um sucesso já. Já dá para dizer que é um sucesso. Já dá para dizer que é um sucesso. Então, tá bom. Parabéns pela iniciativa. Eu vou entrevistar também o Rodrigo logo mais. Legal, muito bom. Parabéns pela iniciativa. A gente vai se vendo por aí. Ótimo. Tá bom? Obrigado, Anderson. Um abraço. Até o próximo. Oba!